olá pessoal do canal sejam todos muito bem vindos a este vídeo no canal para quem não me conhece meu nome é Amis quero mostrar a minha trajetória saindo de casa aqui na cidade de Nampula até fazer em Namialo e vou percorrer 90 km a norte levo esta carga aqui como podem ver é mandioca seca mas falta reajustar para não complicar o caminho claro que esta mandioca seca também é para levar lá em Namialo e uma das comidas típicas que em Nampula que é caracata cima de farinha de mandioca já reforçamos essas cordas secundárias é uma rede de mosqueteira que implementamos que tipo este é o último saco estou a carregar para aqui onde tem este carro caixa aberta acabo de sair do meu bairro e já vou na estrada nacional e vou até onde sobem carros que vão a entrar na Mialo aqui é a estrada e de vos mostrar algumas partes da cidade até lá na paragem este lugar mostrei várias vezes nos meus vídeos e chama-se Cipal apesar que o lugar onde originou o nome não se vê ao lado aí é na estação ferroviária podem ver o comboio e este lado aqui a entrada para no aqui no centro da cidade aqui é na avenida principal que sempre também falo avenida do trabalho e vou seguindo até afastar um pouco do centro e este lindo lugar pessoal é a famosa redonda do aeroporto cá na cidade de Nampula expliquei este lugar aqui em um dos vídeos que eu disse indo ao aeroporto já deixei link aí na descrição poderão ver entender como é que é ou onde é este lugar cheguei aqui na paragem onde saem muitos carros para vários destinos para na cala Cabo Delgado mas outra parte do litoral e já estão a carregar ali e daqui a pouco espero que a gente vai sair aqui na paragem acabamos de partir vejam aí as paisagens cheio de cajueiros que Nampula também é uma das províncias que mais produz castanhas de cajú e atualmente estamos em sua campanha aconteceu o imprevisto estourou o pneu pneu é que Deus nos salvou muito isto aconteceu nos parados um cliente chegou ao seu destino pediu para descer aí o motorista travou um minuto explodiu graças a Deus imagino isso se acontecesse em alta velocidade por isso estão a ver aí alguns clientes já estão a descer aliás todos já desceram mas cada um está a tentar forma de como conseguir outro carro e continuar com sua viagem é muito triste né mas estávamos quase chegando mas também o pneu está muito gasto com este sol o asfalto aquece muito assim fica muito quente aqui dentro e o cobrador não tem alternativa senão devolver troca os passageiros né podem procurar outro carro pessoal como eu tenho carga aqui grande todos os passageiros que estavam aqui já saíram eu fiquei eu com os motoristas aliás o motorista e o seu ajudante né minha carga está aí em cima querem ver a carga está aí em cima até agora veste né ah eu não sei o que eu faço e não está sendo fácil conseguir outro carro ou trocar um pouco livre né que vai carregar vamos ver esses 12 sacos vamos ver a coisa está um pouco complicada mas agradeço por não acontecer isso em plena velocidade imagina a 120 km por hora se o pneu estourasse nessas condições então o prejuízo seria maior e por enquanto só este tempo aí né e todos os passageiros aí nenhum estes são os últimos já conseguiram paro aí e já vão né eu estou aqui esperando qual é a oportunidade só consegui este transporte e aqueles ficaram ali com a carga né e estamos quase chegar como estão a ver já estamos a entrar em Namiálo é pessoal acabei de chegar para conseguir outro carro consegui outro carro como eu disse e a carga deixei lá mesmo ele irá trazer né acabou de chegar polícia de trânsito e tudo estava ralhado então eu tinha dizendo que consegui outro carro cheguei e a carga está naquele mesmo carro depois deles trocaram irão trazer aqui na vila de Namiálo uma viagem uma viagem que gasta em média de 30 minutos 40 minutos acabei gastando duas horas mas cheguei bem se ainda não é inscrito no canal começa a deixar o like aí inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e acabei de chegar aqui na casa da família e aqui estão tudo bem conforme como vocês estão ver primeiro é a sobrinha aqui qual teu nome tia a tia e eu sou eu que me conhecem e o proprietário o dono da carga que ficou pendente lá no carro é ele e o nome dele é Mustafa Mustafa o ponto aqui sobre Ângelo ok e temos o Mano Abel ali ao lado e encontrei pessoas aqui assistirem a novela aí essa novela já não já esqueci aquele nome quando me namoro quando me namoro quando me apaixou eu não sou boa novela não gosto tanto nem mesmo filme não consigo me concentrar por 40 minutos por exemplo só para assistir essas coisas né é por isso deixo aí passar não sei se a minha silência consegue focar bem prestar tremer uma coisa dessas mas tudo bem e acho que até agora cheguei esperando a carga aparecer finalmente duas horas depois eles chegaram já substituíram o pneu que estourava e já me localizaram acabam de descarregar e a carga está muito bem completa e até no próximo vídeo pessoal